Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha! Vamos trabalhar firme para você desenvolver. Nem para você não vai ser mais um bicho de sete cabeças, beleza? Vamos trabalhar firme, mas eu preciso que você, pô, me ajude. Se inscreva aqui no canal, dá um like, não sabe quanto isso é importante para mim. Tenho certeza que a gente está crescendo junto, beleza? Então, roda essa vinheta! É isso aí, galera! Vamos trabalhar firme. Continuando com a prova de 2016, que eu dividi em dois momentos para não ficar tão longo, beleza? Agora a gente vai trabalhar essa questão 11. A questão 11, ela fala sobre dois carinhas e um tema importantíssimo. Que tema é esse? É um tema que você deve dominar bastante, chamado de evolução. Beleza? O que é evolução? Muito bem! Lembre-se que a teoria da evolução, ela conflitava ou ela contrapunha uma a outra, que era o criacionismo. Em outras aulas, você pode conferir aqui no canal, já falamos sobre isso. Mas quando a gente fala de evolução, eu preciso que você lembre de dois carinhas. Um chamado de Lamarck e o outro que é o tal de Charles Darwin, beleza? E o que é que eu preciso saber desses dois caras? Duas coisinhas importantíssimas. Os dois trabalharam a evolução, mas é óbvio que eles tiveram momentos diferentes e uma análise um tanto quanto diferente. Mas óbvio, os dois trabalhavam relação, a relação da adaptação dos indivíduos com relação ao ambiente. Então, olha o que eu quero que você observe aqui. Lamarck fala da lei do uso e desuso e também a transferência dos caracteres adquiridos. Então, ele falava sobre isso. Como assim, Bilbil? O que é que ele explica melhor para a gente? Vamos lá. Quando Lamarck aparece, ele diz assim, o indivíduo, quanto mais ele usa uma determinada estrutura, mais ela desenvolve. Se ele usa menos, menos ela desenvolve. Atrofia. Se você parar para pensar só nisso, está errado? Vamos pensar comigo, Alfredão? Vem, Jéssica. Vou para a academia e começo a malhar. Tá, tá, tá. Malhei, malhei, malhei. Eu fiquei forte. Se eu estou forte lá, está errado? Não. O problema de Lamarck foi que ele disse o quê? Que transfere as características para o indivíduo. Então, Alfredão, tu malhou, 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 ficou forte. No que ficou forte, teu menino vai nascer, já vai nascer forte. É o menino, dá o peito aí. Lógico que não. Pelo amor do guarda de Rael. Foi ou não? Deu para entender? Da mesma forma, o cara está aqui, está em uma moto. Sofreu um acidente. Arrancou o braço, ficou cotó. Ficou sem o braço. Aí, o filho dele vai nascer sem braço? Não. Deu para entender a parada? Quando a gente fala de Darwin, Darwin fala da lei da seleção natural. Essa seleção natural, ele está dizendo o quê? Que naturalmente o ambiente vai selecionar os indivíduos mais adaptados àquelas condições. Deu para entender? Lamarck, ele diz que se o indivíduo não é adaptado, ele usa ou desusa a estrutura para se tornar adaptado. Deu para entender a parada? Já Darwin diz assim, o cara está lá. Se ele for adaptado, se mantém. Se não for, é eliminado. Show. Deu para entender a brincadeira? Foi. Então, cuidado com isso. Uma dica importante é que esse cara aqui não acredita na extinção das espécies. Por quê? Não acredita. Por quê, Bilbil? Esse cara, ele diz o quê? Se ele não é adaptado, ele vai se tornar adaptado. Não vai morrer. A espécie não vai acabar. E Darwin? Se adapte não. Seja adaptado não para você ver. Então, esse cara aqui acredita na extinção. Deu para entender a parada? Tranquilo. Aí, cocei a garganta agora. Foi. Deu para entender? Cocei a garganta e botei a mão no ouvido. O que é que tinha a ver? Foi ou não? Mas quem é que cocei a garganta, não dá um negocinho assim. Ai, Bilbil, que agonia. Para. Foi ou não? Deu para entender isso aqui? Mas, Bilbil, o que é que os dois têm em comum? Os dois observavam o quê? Observavam as adaptações dos indivíduos ao ambiente. É óbvio. Não é não? A análise dos dois queria explicar como os indivíduos se adaptavam àquelas condições. E é justamente isso que a questão trabalha. Vamos ver a questão? Vamos ver a questão? Ele fala no texto que você já leu e diz assim, ó. O texto aponta uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e Lamarck. Refere-se à interação entre os organismos e o seu ambiente, que é denominado o quê? O quê? A adaptação. Então, é adaptação. Como esses caras se adaptam ao ambiente? Não esquece, Lamarck e Darwin, extremamente importante para você. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a 12? Essa questão é maravilhosa, uma questão de genética. E ele fala que o indivíduo está com dúvida se os pais são realmente pais biológicos dele. Meu Deus, que confusão. Beleza? Vamos entender? Ele diz o seguinte, ó. O rapaz descobriu que o sangue dele é O positivo. Beleza? Enquanto que o sangue da mãe é B positivo e o pai é A positivo. Foi ou não? Beleza? O rapaz é O negativo. Existe essa possibilidade, viu, viu? Vamos trabalhar isso aqui antes de a gente começar? O pai sendo A, ele vai ser o quê? Izão A alguma coisa, porque ele pode ser Izão A, Izão A ou Izão A, Izinho. E quanto ao fator RH que é positivo, ele é Rzão alguma coisa. Da mesma forma, ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Já o B, a mãe vai ser Izão B alguma coisa. E quanto ao RH, Rzão alguma coisa. Foi ou não? Beleza? Para este indivíduo ser O negativo, ele vai ser o quê? Izinho, Izinho. I negativo, Rzinho, Rzinho. Opa, então existe essa possibilidade? Existe. Basta que o pai seja o quê? Izinho aqui e a mãezinho também. E o pai aqui, Rzinho e Rzinho. E aí o menino vai ser filho deles também. Beleza? Ou de fato pode ser filho deles, né? Beleza? Vamos ver as opções. A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que, para que isso aqui ocorra, os pais têm que ser o quê? Heterosegótico para as duas características, vamos ver? O pai e a mãe sejam heterosegóticos para o sistema ABO e para o fator RH. Pronto, não precisa nem ler o restante. Deu para entender a parada? Tem que ser heterosegótico para o sistema ABO. Izão A, Izinho, Izão B, Izinho. E também a heterosegótico para o sistema ARH. Beleza? Molezinha essa questão, hein? Vamos para a próxima? Essa questão é muito interessante porque ela fala de um procedimento onde eu coloco uma bactéria dentro do mosquito e ele fala que ela atua como uma vacina, impedindo a proliferação do vírus dentro do mosquito. Beleza? Tranquilo isso? Então olha a pergunta, qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? Peraí, a bactéria está controlando o desenvolvimento ou impedindo o desenvolvimento do vírus. Esse mecanismo é utilizado em vários outros segmentos, principalmente na agricultura. Para para pensar comigo, quando, por exemplo, o indivíduo coloca um predador natural de uma determinada praga. Vamos supor que o indivíduo tem uma plantação lá e encheu de gafanhoto. Ele, opa, aquela ave ali é predadora do gafanhoto. Solta essa ave aí. O que a ave está fazendo? Controlando a população de gafanhoto. Deu para entender a parada? Aqui a bactéria está controlando a população do vírus. Então a gente pode falar isso aí de uma das opções conagem, mutação, parasitismo, transgênero. Não. Controle biológico. É o controle exercido por um organismo vivo sobre outro. Beleza isso? Tranquilo? Então, resposta letra E. Essa questão 15 é maravilhosa. Fala de um texto de Guimarães Rosa, onde caracteriza uma doença que todo mundo conhece, que é justamente causada por um plasmódio. E esse carinha tem características de ciclos de febre. Os ciclos de febre da malária estão relacionados ao seguinte. Durante o processo de desenvolvimento desse indivíduo dentro do nosso organismo, ele passa por dentro de algumas células, como as hemácias. E o rompimento dessas hemácias, quando ele libera os seus protozoários novos, quando ele é arrebentado da hemácia, isso gera no nosso organismo, ou desencadeia no nosso organismo, uma reação inflamatória. Porque o rompimento de membranas de célula desencadeia um processo inflamatório. Beleza? No caso aí, a membrana das hemácias. E aí, uma das reações do processo inflamatório no nosso organismo é o aumento da temperatura. É a febre. Beleza? Tranquilo isso? Só que o que é que eu quero que você observe. Uma hemácia se rompeu. Vários protozoários foram liberados. Eles vão entrar em novas hemácias. E vão romper essas novas hemácias. Deu para entender que existe um processo cíclico? Ele entra, rompe a hemácia. Beleza? Tal. Libera vários novos. Entra de novo. Reproduz e libera. Entende que isso aqui, esse ciclo, periodicamente culmina com o rompimento das hemácias? Então, periodicamente, a gente vai ter ciclos de febre. E isso vai variar em relação ao tipo de plasmódio que entrou. E aí, a gente tem lá a terção benigna, terção maligna, quartan, que são os picos de febre em 24 horas, 48 horas, 72 horas. E o da questão fala justamente que ele tem picos ou intervalos de febre de 48 horas ou de 72 horas. Que depende da espécie do plasmódio, que foi isso que a gente falou. Beleza? E aí, olha a pergunta. Essas crises periódicas ocorrem razão de quê? A lise das hemácias liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Invasão... Já sei que é a lise das hemácias, que a gente já comentou isso. Vamos ver se tem outra que fala sobre isso. Invasão das hemácias pelo merozoíto contra a manutenção, maturação e até a formação esquizonte. Peraí, não foi a entrada, foi a saída, o rompimento da membrana. Então, a letra B, não. Letra C, reprodução assexuada do esporozoíto no fígado do indivíduo infectado. Não. É o rompimento da célula. Beleza? Liberação de merozoíto dos hepatócitos para a corrente sanguínea. Não. E formação de gametócito dentro das hemácias? Não. Então, a gente fica com a resposta letra A. Lise da hemácia. Bilbil, mas eu tenho que saber merozoíto e esporozoíto. Olha, é bom que você conheça. Mas viu que para a questão bastava saber que era o rompimento da hemácia? Foi ou não? Tranquilo? Então, resposta letra A. Vamos para a questão 16? Olha, essa questão 16, eu acho que a banca do Enem fez assim. Não é, irmão. Não zere a prova, não. Pelo amor de Deus. Olha essa questão. Que ridículo, Lu. Mas é o Enem que você vai fazer. Olha lá. Questão 16 fala sobre o indivíduo, o rebanho, que foi contaminado, infectado, tal que seja. Está lá o enunciado bonitinho. E ele diz que assim, ó. E alguns veterinários têm conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicellular e procarionto. Me fale, o único ser unicellular e procarionto que você conhece, bactéria. Muito bem as bactérias. Deu para entender a parada? Bactéria. E como é que você combate bactéria? Como é que é feito o tratamento quanto a bactéria? É usando vacina, né? Eita, estou com uma inflamação aqui, a bactéria aqui está toda chiframada. Bota uma vacina. Respeita. Antivirais também não. Fugicida. Para matar bactéria é fugicida. Óbvio. Não é não? Vermífugo. Óbvio. A bactéria é um verme. Lá me respeita. Então a resposta da letra é. Beleza? Antibiótico. Fácil demais, né? Pelo amor de Deus. Valeu? Vamos para a próxima? Essa questão é maravilhosa. Você já deve estar pensando. Uxi, eu tenho que ser médico já para fazer vestibular, é? Lógico que não. Mas olha só. Você tem que ter um conhecimento prévio em relação à saúde humana, não é não? E eu tenho que te falar o seguinte. Olha, quanto aos batimentos cardíacos, a frequência cardíaca média é em torno de 50 a 70 batimentos por minuto. Beleza? O indivíduo relaxado, está lá de boa, tranquilo. Abaixo disso, ele tem comprometimento e acima ou pode indicar uma atividade que o cara esteja relacionando aí, um aumento da atividade física, por exemplo, ou um ataque cardíaco. Beleza? Se o cara está em repouso e está com 100 batimentos por segundo, tem alguma coisa errada aí. Beleza? Show de bola. E aí, como é que a gente observa isso? Observe que no eletrocardiograma que está sendo apresentado aí para você, a gente consegue identificar que o ciclo se repete aí algumas vezes, é ou não é? E essa repetição ocorreu três vezes em cinco segundos aproximadamente. Sim ou não? Então, a gente pode projetar isso para um minuto. Como assim, Bilbil? Espera aí. Olha lá. Matemática, hein? Chama a matemática. Chama a matemática. Meu Deus, supletivo, supletivo. Olha lá. Eu tenho que em cinco segundos, viu que a dificuldade aqui é a matemática? Eu tive três ciclos desse. E em 60 segundos, que é um minuto, vai ser quanto? Chase. Olha, 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 regra de três, regra de três. Vai ficar o quê? Chase é igual a 60 vezes 3 sobre 5. Foi? Agora, vou te ensinar uma malícia. Olha a malícia, olha a malícia. Bilbil, dividir por 5 é aqui. Dividir por 5 é dobrar o número e voltar uma casa. Qual é o dobro de 60? O dobro de 60 é 120. A vírgula não está aqui? Voltam à casa. 12. Menino, que maravilha. Foi ou não? Serve para todos. Então, 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá quanto? 36. Opa, espera aí. Esse indivíduo aí, com essa frequência, 36 batimentos por minuto. Está normal? Não está, né? Então, vamos lá. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é normal. 36? Não, né? Acima do valor ideal. É acima do valor ideal? Não. Abaixo do valor ideal. Pode ser? Próxima ao limite inferior? Próxima ao limite superior? Não. Então, resposta letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos nessa questão 18. Essa questão 18 fala sobre algo que é extremamente importante e relevante de saúde pública. Você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Todos nós um dia ficaremos velhos. Então, é necessário que hoje você consiga realizar uma atividade física, tenha uma alimentação equilibrada. Não estou dizendo também assim, não, só vou comer... Não, poxa. Você pode curtir algumas coisas, sim. Agora, óbvio, anota essa observação, tudo demais é muito, pelo amor de Deus. Tenha equilíbrio, beleza? Poxa, faz uma caminhada, corre um pouquinho, faz uma atividade física, uma musculação. É importante, sim, para que você chegue na sua velhice e não tenha tantos comprometimentos, porque é natural. Nós vamos ficar velhos e o nosso organismo chega um momento e diz assim, ó, eu não estou bem. Não fui preparado para isso. Então, minimize esses danos, beleza? Fazendo uma atividade física e tendo uma alimentação saudável, beleza? Essa é a dica do Bill Biosab. Nutrição, que isso! Vamos nessa? E aí, essa questão, falar sobre um evento chamado de... Um efeito que ocorre no nosso organismo, chamado de sacropenia. Sacro de sarcomero, né? De músculo. Essa estrutura muscular tende a definhar, né? Não tem tanto metabolismo, mas a gente já vê isso. Tende a reduzir nossa atividade, não vai ficar também se expondo a situações, se não foi preparado para isso, né? Então, começa a comprometer a musculatura. E aí, começa a perder a eficiência muscular, beleza? Então, a pergunta é o seguinte, ó. A sacropenia é inerente ao envelhecimento. Fato. Todos vamos passar por isso. Mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com a hidroginástica. Ó, hidroginástica faz atividade, mas não exige tanto da musculatura. Alongamento, eu estou esticando a musculatura, ó, vai, não é assim? Não. Musculação, opa, pode ser ou não? Musculação, quando eu penso em envolvendo todos os músculos do meu corpo. Outra, corrida. Corrida é bom? É. Mas o impacto, né? Com a idade já não é tão legal, tem estrutura óssea que pode comprometer também, né? E a dança? A dança também seria uma atividade importante, é bom fazer também. Mas das opções aqui, aquela que teria um efeito mais rápido nessa recuperação, seria a musculação. Beleza, galera? Tranquilo? Finalizamos essa prova maravilhosamente bem. Tenho certeza que você pode agora enriquecer seu conteúdo. Se ainda está com dúvida, comenta aqui, fala aqui nos comentários que eu vou te responder. Beleza? Antes de sair, se ainda não curtiu, chegou até aqui, pô, curta esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente e compartilha pra todo mundo. Tamo junto, galera. Valeu!